Gosto de ver você E me dança com a ponta aberta Quando chega a sexta-feira Eu aperto o passo por causa da garota Me prestam tarde e meia E a gente chega na sessão das três Hoje ela volta meio dia E é a sua vez Vem, 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 vem Vem cá, eu venho Eu volto e venho O mundo anda tão complicado E hoje eu quero fazer Você Você Stay 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 Temos que consertar o desperdador Separar todas as ferramentas E a cansa grande chegou Quando chega a terça de divisão Nós precisamos do que o chão até quebrou Mas a cana chegou na terça Aqui está cheio do sol Sempre me faço E coisas ao mesmo tempo Já é É fácil acostumar-se Com o meu jeito agora E dentro da nossa casa É a chave Simples Isso Stay 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 Will Summer Express Fica Fica Lama Jornada Fica Fica Ale Vem, 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 vem cá É bom viver o mundo ainda tão complicado Que hoje eu quero fazer o que eu vou fazer Tudo, 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 tudo Eu vivo na canção de amor Vale na minha circulação Temos força e segurança de ser Vem aí, levanta a mão! Vem, 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 vem!